Bom dia aos amigos de São Paulo, do Brasil, de qualquer lugar desse mundo que está agora conosco, pela RIT, pelo canal IGD, canal das igrejas, canal internacional e estamos também pela rádio agora. É a nossa preparação de todos os domingos que temos 30 minutos com Deus. E hoje é o dia de buscar. Hoje nós começamos o que todo mundo chama a Semana Santa. Mas nós vamos começar aqui às 7, 9, 11, 14, 16, 18, sempre 20 minutos antes. Vamos buscar a presença de Deus, só dos fechados, você em casa aí, deitado mesmo, faz um momento de adoração, de louvor, de intercessão. A Bíblia diz que muito vale a oração daquele que obedece a Deus. Você tem obedecido a Deus, a sua oração vale muito. A sua oração morde muito em seus efeitos. Então vamos buscar a Deus, buscar a presença do Senhor. Eu quero mais e mais de Cristo. Pai Fernandes, eu quero mais e mais. Eu quero mais e mais de Cristo. Nós queremos muito, Senhor. Eu quero mais do Seu poder. Oh, precisamos e queremos. Eu quero mais da Sua presença. Eu quero mais. Eu quero mais do Seu viver. Oh, gemado por um peso. Oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me. Tocou-me. Jesus tocou-me. De paz, Ele encheu meu coração. De paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou. Quando o Senhor Jesus me tocou. Livrou-me da escuridão. Livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo. Tocou-me da escuridão. Tocou-me. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, amado Deus, Criador dos céus e da terra, ó Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos aqui em nome do Senhor Jesus, pedindo a Tua graça, pedindo Deus lembra da Tua misericórdia, Ele é nova a cada manhã, e nesta manhã queremos a misericórdia, perdão dos erros, das falhas, de maneira consciente ou inconsciente, estamos aqui citando direto, segundo Crônicas 7,14, todas as igrejas, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, nós precisamos Deus, nós precisamos de nos colocar diante de Ti, Deus, nós precisamos de uma vida mais constante no altar, mais presente no altar, nós precisamos de uma vida de evangelização, Deus, pois essa é a nossa missão, o Senhor disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, a Tua Palavra diz, Deus, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, e talvez estamos falhando, não estamos sendo a testemunha que deveríamos de ser, não estamos fazendo a obra como deveríamos de fazer, olha-nos com Teus olhares de amor, perdoe a nossa fragilidade, perdoe a nossa pouca fé, Deus, perdoe o nosso Senhor, a nossa preguiça, oh Deus, o nosso relaxo, perdoa-nos Deus, em nome de Jesus, e nesta manhã Senhor, quando foi proclamado um jejum a favor da nação, saia essa nação, Deus, Deus, são muitos que estão orando no dia de hoje, muitos que estão oferecendo uma hora, duas horas, três horas de jejum, outros mais, dizendo, Deus, Deus, Tu és santo, Tu és Deus, visita-nos com Teu poder, visita esta nação, Deus, que está abalada, como todas as outras nações, Deus visita mudando histórias, oh, a previsão deles, e que isso demora, Deus, mas eu creio em Ti, que a Tua mão venha, Senhor, essa curva aconteça muito antes deles estarem vendo o que eles estão pensando, Deus, mas o Senhor faz até mais do que pedimos ou pensando, ou o Senhor pode fazer, Deus, desaparecer por completo, fazer com que esse vírus, Deus, perca toda a força numa mutação, o Senhor é Deus, Deus, Deus para responder a oração, o Senhor é Deus para fazer mais do que pedimos ou pensando, oh meu Deus, venha sobre nós a Tua unção, venha sobre nós a vida do Senhor, a vida do Teu Espírito Santo sobre nós, a manifestação do Teu poder, sara esta nação, Deus, de direção às autoridades, para que todas as dirigentes, oh meu Deus, tantos nacionais, federais, estaduais, oh meu Deus, municipais, tenham a Tua direção, Deus, não estamos a hora de discutir de que lado estamos, nós estamos todos enfrentando uma luta, uma diversidade, um inimigo invisível, Deus, mas o Senhor diz, não temerás espando noturno, nem praga que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, aquilo que ninguém está vendo, nós não temos que temer, ajuda-nos a habitar no esconderijo do Altíssimo, ajuda-nos a entrar no mais íntimo da Tua presença, e trazer conosco a nação, Deus, trazer conosco a família, Deus, fazer como o Judá, nos dias de Josafá, que colocou toda a nação de pé diante de Ti, ah, vem amado Deus, venha e nos envolva, porque nem sabemos orar como convém, somos limitados a Deus, oh, falta-nos palavras, somos acanhados, somos tímidos, aleluia, 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 maturissa, la canta, la maturia, oh, ramassida, la micantoroma, la mamamara, la mamashuria, vem, vem amado Espírito Santo, se mova no nosso meio, ajuda-nos a orar, ajuda-nos a olhar para Cristo, aqueles homens que foram mordidos pela serpente, eles olharam para a serpente de metal, aquele era um símbolo de Cristo, levantado Deus na cruz, ajuda-nos a olhar para Jesus, os que foram feridos, que foram contaminados, ou que estão com infecção, ajuda Deus esse povo olhar para Ti, olhar para o Criador, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, é Ele quem ensara todas as nossas enfermidades, Ele diz, não temas porque eu sou contigo, Ele diz, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eis que envergonhados e confundidos, serão todos que se levantarem contra Ti, tornar-se ao nada e como coisa que não é nada, os que se levantarem contra Ti, então esse verso torna nada diante do poder de Deus, creia no poder de Deus sobre a tua vida, creia no poder de Deus sobre a tua casa, creia no poder de Deus sobre a tua família, oh, receba desse poder agora, receba dessa unção que vem sobre nós, de uma maneira forte, de uma maneira especial, glórias, vem, amado, amado, desejado de nossas almas, nós precisamos de Ti, precisamos de um reforço, de um renovo, Deus, Deus, hoje é domingo, o primeiro do mês, começando oficialmente a Semana Santa, Deus e a igreja não podem receber as pessoas, mas Deus, que a igreja chegue até eles pela TV, pela rádio, pela internet, oh, meu Deus, e os tivés serão intercessores, serão adoradores, e nós cremos em Ti, cremos na Tua grandeza, cremos no Teu grande amor, renova-nos, oh Deus, no Teu Espírito Santo, renova-nos neste amanhecer, oh Deus, renova a igreja, ela precisa de Ti, Senhor, abençoe o nosso missionário, R. R. Soares, seus familiares, os membros e seus familiares, obreiros e pastores e seus familiares, Tua Palavra diz que da Sua morada, o Senhor contempla todos os moradores da terra, contempla aqueles que estão enfermos, estão no leito de dor, contempla aquele que está no hospital entubado, Deus, contempla aquele que está numa UTI, Deus, precisando da cura, precisando do milagre, nós mandamos a benção em nome de Jesus, o homem disse, mande apenas uma palavra, e o meu servo ficará curado, nós abençoamos os enfermos da igreja, onde eles estiverem agora, em nome de Jesus, Pai, que cada membro da igreja, se sinta representado na oração, nós mandamos a benção agora, a benção de Deus, saúde, entre no corpo deles, Jesus, Davi disse, o Senhor é a minha força, seja a força deles, como é a nossa força, força do nosso corpo, força do nosso espírito, força da nossa alma, do nosso sistema imunológico, do nosso pulmões, das nossas vias aéreas, respiratórias, mas também do nosso emocional, do psíquico, quando estão com depressão, quando estão com ansiedade, quando estão de nós, se eu pudesse dormir, acordar daqui a três meses, meu Deus, venha com a tua unção, meu Deus, venha com a visitação, do teu poder, sobre o teu povo, ah, renova-nos no Espírito Santo, se você é batizado, no Espírito Santo, ore, memória, e na línguas estranhas, é uma ferramenta, que Deus lhe deu, a Bíblia diz, que você é edificado, quando você ora, em línguas estranhas, e é necessário, às vezes, não sabemos orar, como convém, falta nos palavras, somos tímidos, somos acanhados, como Jeremias, não sentimos crianças ainda, e Jesus, ao mesmo tempo, batiza com o Espírito Santo, quem não é batizado, Jesus, batiza com o Espírito Santo, quem ainda não foi batizado, Jesus, renova, Senhor, quem tem que ser renovado, Jesus, fortaleça no Senhor, e na força do seu poder, a igreja está orando, a igreja está clamando, a tua força, o teu renovo, ofereça também, o seu louvor, Davi disse, no Salmo 34, eu louvarei ao Senhor, em todo o tempo, o seu louvor, estará continuamente, na minha boca, vinde, engrandecei o Senhor, exalte o Senhor, diante deste mal, louvar, é exaltar, as qualidades de alguém, foi o que fez, o rei Ezequias, com o seu povo, ele disse ao seu povo, não tem mais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa, de toda a multidão, que está com ele, porque maior, é o que está conosco, não tem mais, o coronavírus, nem toda a força, que vem com ele, porque maior, é o que está em nós, em nome de Jesus, seja abençoado, o nosso corpo, nossa alma, e nosso espírito, não entra, está fechada a porta, para o inferno, nenhuma ferramenta, preparada, contra nós, prosperará, o Senhor, aquele monte fumegava, qualquer animal, que tocasse ali, seria queimado, qualquer animal, que tentasse entrar, no nosso corpo, é queimado, qualquer vírus, coloca fogo, no nosso corpo, Deus, na nossa alma, no nosso espírito, cerca-nos, com fogo, do teu Espírito Santo, Jesus, cerca-nos, com fogo, do Senhor, Pai, cerca a igreja querida, a igreja amada, desce esse fogo, sobre a nação, que está orando, e muito jejuando, no dia de hoje, desce esse fogo, sobre essa nação, Deus, queimando, todo vírus, Deus, queimando, o Senhor, tudo aquilo, que não presta, tirando, tudo aquilo, que não provém, de ti, ah, se move, Espírito Santo, sobre a nação, brasileira, se move, Espírito Santo, sobre essa nação, chamada Brasil, nós estamos, clamando, a tua misericórdia, estamos, clamando, a tua unção, sobre o Brasil, Deus, uma grande visitação, do teu poder, uma grande visitação, do teu amor, não, não te detenhas, em descer, a tua unção, não te detenhas, em manifestar, o teu grande poder, de cura, de libertação, de maravilhas, vem, poder de Deus, vem, unção de Deus, desça, sobre a igreja, que está orando, oh, no dia de hoje, Deus, dia de oração, e jejum, o Senhor, há de nos renovar, a Deus, oh, aceite agora, o nosso louvor, como uma oferta, de amor, de glória a Deus, diga aleluia, aleluia, maravilhosas tu Senhor, Deus, Deus, tu és sãs, o Senhor diz, aqui é tais, de saber que eu sou Deus, aquieta-te meu irmão, Ele é Deus, acalma-te, ou a tempestade vai passar, Ele está conosco no bar, está repreendida a ação do inferno, não temas, o Senhor é contigo, não te assomes, Ele é o nosso Deus, a Ele toda honra e toda glória, a Ele todos os louvores, vamos cantando, vamos louvando, vamos adorando, vamos dando glória a Deus, vamos dizendo aleluia, oh, mais e mais, vai se envolvendo, vai se envolvendo, vai se envolvendo, oh, aleluia, alematoria, alamamará, o dia está chegando, a noite está indo embora, o choro pode durar a noite inteira, mas alegria, lá vem o amanhecer, este é o amanhecer na graça, é o amanhecer no altar, é o amanhecer na presença de Deus, o rimaturis, alamacantoroma, alamamará, amamancho, entra, entra, beba da presença de Deus, beba da presença do Senhor, beba da presença do Altíssimo, comunhão, 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 igreja, comunhão, 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 igreja querida e amada, igreja lavada no sangue de Jesus, igreja comprada pelo bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo, na vossa alma e no vosso espírito, quais pertencem a Deus, louve e exalte o Rei dos Reis, entre nessa presença santa, porque é lindo entrar na presença de Deus, porque é lindo cantar e louvar a Deus, ou é lindo estar diante do Senhor, entrar em tua presença, é tão bom, me dá vontade de chorar, saber que não estou só, que estás aqui, para encher o meu ser, entrar em tua presença, é tão bom, entrar em tua presença, é tão bom, me dá vontade de chorar, me dá vontade de chorar, saber que não estou só, que estás aqui, saber que não estou só, que estás aqui, para encher o meu ser, para encher o meu ser, com as suas mãos, Espírito de Deus, Espírito de Deus, te quero em mim, te quero em mim, dentro de mim, dentro de mim, preciso de ti, eis-me aqui, eis-me aqui, Espírito de Deus, eis-me aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, te quero em mim, te quero em mim, dentro de mim, dentro de mim, preciso de ti, eis-me aqui, eu sei se eu clamar, faz-me ouvir, eu sei se eu clamar, faz-me ouvir, aleluia, não vou viver a vida, sem te amar, buscarei, encontrarei, Espírito de Deus, te quero em mim, dentro de mim, preciso de ti, eis-me aqui, eis-me aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, eis-me aqui, te quero em mim, dentro de mim, Preciso de ti Eis-me aqui Oh, ajuda-nos, Senhor, nesta oração Ajuda-nos nesta oração, neste jejum pela nação Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Estamos clamando pelo Brasil, Deus Salve esta nação, saia a nossa terra Deus, Deus, mostra-te com o teu grande poder Mostra-te, Senhor, dando habilidade e capacidade aos homens Seja na vacina, no remédio, Deus Na administração, Deus Mas, acima de tudo, ajuda o povo a olhar para ti Ajuda-nos, oh Deus, a ser testemunhas da tua grandeza Testemunhas da confiança em ti, Deus Oh, daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo Que a tua palavra diz isso, Senhor Oh, ajuda-nos, ajuda-nos, Pai Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Não fique agitado Deus, não podemos ficar agitados Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio A minha fortaleza e nele confiarei É hora mais do que nunca de falar isso É hora mais do que nunca de pronunciar isso Falar do seu coração Diga, Ele é o meu Deus Diga do Senhor, Ele é o meu refúgio A minha fortaleza e nele confiarei Olha, Ele te livrará do laço do passarinho E da peste perniciosa Que peste que está aí fora Ele te cobrirá com as suas penas E debaixo de suas asas estarás segura A sua verdade é escudo e broquel Não temerás esse espanto noturno Nem seta que voe de dia Nem peste que ande na escuridão Nem mortandade que assole o meu dia Todos os dias são notícias, é mortandade Centenas morrem ali, centenas morrem ali Oh, você não pode temer Mil cairão ao teu lado, infelizmente Desce do meu autor direito Mas tu não serás atingido Entre no esconderijo do Altíssimo E diga a Deus, eu quero habitar aqui Deus, eu quero conviver com a tua palavra todos os dias Não nos momentos só de lutas É como Davi que orou e disse Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei Que eu possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Diga a Deus, eu não tenho vivido Se eu não tenho tido comunhão todos os dias Eu soube e perdoa, Deus, fala pra ele Mas Deus, eu quero estar em comunhão A cada momento, a cada segundo A cada instante da minha vida Eu quero estar ligado contigo Ah, Senhor, olha pra mim Fala pra ele Eu preciso de ti Eu quero o Senhor comigo Eu necessito do Senhor na minha vida Ele diz mais aí Somente com teus olhos Olharás e verás a recompensa dos ímpios Deus, se eu não tenho prazer Na morte do ímpio, Deus Por misericórdia Sabe essa nação, Deus Abençoe as nações, ó Deus Que estão desenvolvendo vacinas Remédios É pelo teu amor, meu Dê pra eles a sabedoria Que seja muito antes do que eles estão falando Quanto a nós Nós temos que olhar pra ti Oh, vamos olhar para o Senhor Porque tu Porque tu, ó Senhor És o meu refúgio O Altíssimo é a tua habitação Nenhum mal te sucederá Praga alguma chegará a tua tenda Não pode chegar na tua casa Não pode chegar nos seus Oh, a nossa casa A cada dos membros Deus, dos obredos, dos passores Perdoa-nos Se não vigiamos, Deus, antes Mas ajuda-nos agora Cubra-nos, Senhor, com teu manto Abençoa, Deus Abençoe teus servos Porque os seus anjos Dará ordem a teu respeito Para te guardar em todos teus caminhos Que os teus anjos Estejam acampados ao nosso caminho, Deus Eles, tu, sentarão nas suas mãos Para nos tropeçares com perna Teu pé em pedra Não nos deixe tropeçar, Deus Ah Emil, pisarás o leão e o aço Calcarás ao pé o filho do leão e a serpente O Senhor nos deu poder, Pai Para pisar as serpentes, escorpiões E toda a força do inimigo Não podemos temer Pois quem tão encarecidamente me amou Também o livrarei Poloei no alto retiro Porque conheceu o meu nome Ajuda-me Se não nos apegamos com amor Como deveríamos Perdoa-nos, Deus Mas ajuda-nos, Deus A recomeçar Ajuda-nos a reconstruir O Senhor tem liberdade Eu tenho orado Para o Senhor tirar de nós O que não provém de ti Mudar é o que tem que ser mudado Acrescentar o que tem que ser acrescentado Ele me invocará Eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Livrar o eu e o glorificarei Momento de angústia, Deus Momento de angústia Todos os dias, Deus Mas Deus O Senhor está dizendo aqui Claramente Ele me invocará Nós invocamos Fica conosco, Senhor Fica conosco, amado Salvador Ajuda-nos a caminhar Na tua bênção Ajuda-nos a caminhar No teu caminho Ou no nosso coração Ao temor do teu nome Ai, dali a abundância de dias Quando estão sendo ceifados Meu Deus, em plenos dias Quando estão sendo ceifados Em plena força Guarda-nos para que possamos Cumprir nossos dias Te glorificando Te exaltando Alematuri Salamacan Calamá E mostrarei a minha salvação Mostra-te Entra com a tua salvação Entra com a salvação Na casa do teu povo Receba, Senhor Neste amanhecer A nossa oração, Deus A nossa intercessão Pelo Brasil Em jejum, Deus Abençoe a nação brasileira Oh, abençoe as reuniões de hoje Os cultos zonais Tanto no missionário Como na igreja Oh, o atendimento, Deus Deus, o Senhor conhece O nosso coração Não haja em nós Nenhum caminho mau Sonda-nos, ó Deus Veja-se em nós Algum caminho mau Guia-nos pelo caminho até Davi diz Perdoa até o que está oculto Deus, perdoa Nós queremos É vida no altar Nós queremos Vida te glorificando Te exaltando E o dia de hoje Tem que ser um dia de bênçãos Oh, Senhor Segundo as tuas riquezas Subra as nossas necessidades Tocando-nos Dizem missas Ofertantes Que depositem Que mandem um versículo Que façam a obra Deus, Deus Os apelos que o missionário Tem feito Sejam benditos O nosso socorro Vem do Senhor Que criou os céus A terra O Senhor diz Não estejais inquietos Por coisa alguma Não nos deixe Ficar inquietos Oh, Deus Pela situação Ajuda-nos a confiar Em ti De todo o nosso coração Porque o Senhor É nosso pastor Nada nos faltará E o diabo Os mensageiros do Deus Não podem tocar Em um centavo Da obra de Deus Toca, Deus Com teu amor Nos corações Deus E que a igreja Seja surpreendida Pela provisão Que vem de ti Ou pelo pão Que vem do céu O pão nosso De cada dia Só nos dá Nós acreditamos em ti Receba o nosso louvor A nossa adoração De glória a Deus Diga aleluia Maravilhoso Deus Glorificado seja o teu nome Exaltado seja o teu nome É o rei dos reis Oh, Senhor dos senhores Oh, amado Deus Oh, Criador Criador dos céus e da terra Alematoria O dia chegou Abençoe o nosso dia Dê a tua bênção Sobre o teu povo Seja a tua bênção Sobre a tua igreja Em nome do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Fiquem à vontade Por favor Você de cá Será bem-vindo Entenda bem Conosco os cursos online Vai ter com o missionário 20 minutos É de adoração Aqui da sede Tá bom? Aí entra o missionário Eu volto Nos 20 minutos finais Aqui fazendo adoração Você manter comunhão Com Deus Não esqueça Que nós temos pedido Ajude a obra de Deus Você que é membro Aqui da sede Que tem recebido Recebeu nossos envelopes Não esqueça Que você pode Depositar naquelas contas E nos mandar um recio Pelo 996553068 Tá bom? Juntos estamos fazendo A obra do Senhor Estamos fazendo Com amor e carinho E Deus vai nos honrar Tá bom? Fique na presença de Deus Daqui a pouco 20 para as 7 Aqui da sede Aqui da sede